Gente, que orgulho dessa mãe, viu? Eu não vou nem falar pra senhora que a senhora é mãe de um bandido, porque a senhora mostrou o verdadeiro ensinamento, não se é a idade do seu filho também, mas só de saber que a senhora corrigiu o seu filho no momento exato, que vai fazer, que se ele te ama, se ele respeita um lar, ele nunca mais vai fazer isso na vida dele. Então, provavelmente, a senhora consertou o filho da senhora pra que ele fizesse esse tipo de sacanagem com alguém. Se eu pudesse dar um abraço na senhora, eu daria. Ivana Oliveira, a gente tá num posto onde o motorista ontem chegou pra abastecer, encheu o tanque, saiu sem pagar, deu um prejuízo danado ali pro frentista, e essa mãe tá ao orgulho do Goiás hoje. Com certeza, exemplo pra muitas outras mães, né, Silvia? Se muitas tomassem essa atitude, com certeza teríamos pessoas melhores. Só que esse caso aconteceu no dia 27 de maio, né, a gente tem aí um tempinho, foi o período que essa mãe gastou pra ter acesso a essas imagens, descobrir que se tratava do filho dela, e então fazer com que ele viesse até o posto pra poder fazer esse pagamento. Na verdade, ela veio junto, quem vai contar pra gente é o Leandro Misael, que tá aqui com a gente, gentilmente está nos atendendo hoje, é um dos donos aqui do posto. Leandro, conta pra gente, como é que foi? Foi constrangedor a situação pra esse rapaz? Então, boa noite, boa noite, Silvia. Felizmente, é um fato que tá vindo acontecendo com frequência, essa é a quarta vez que aconteceu esse mês, e após a divulgação até no seu programa, quando a mãe viu o abençoado na testa do rapaz e o carro preto, ela percebeu que poderia ser o filho dela, e ela foi e pressionou o filho dela pra contar se foi ele ou não. Aí hoje a gente foi pego de surpresa, hoje pela manhã, sete horas da manhã, a mãe dele veio aqui, se identificou, falou, olha, sou a mãe dele, ele tá arrependido, filho meu não faz isso, eu não aceito, e pediu desculpas várias vezes e efetuou o pagamento. E ele? E ele todo momento calado, com vergonha. Agora, você tava me contando que essa é a quarta vez que acontece isso aqui no posto, né? As pessoas, e não só motoristas de carros, mas também quem tem moto, como é que essa situação geralmente tem acontecido? Realmente, essa foi a quarta vez, foi a gota d'água, infelizmente foi um valor muito grande, que aí nós procuramos a polícia e a imprensa pra divulgar, outros casos eram 20, 50 reais, que a gente fazia só o boletim de ocorrência, e eu quero agradecer essa mãe, por esse exemplo que ela tá dando, pra todas as famílias que estão assistindo o programa hoje, pra fazer seu filho fazer as coisas certas, andar na lei, não pelo valor, 325 é pouco, mas pelo exemplo. E sem contar também que com essa atitude, ele poderia ter cometido um crime muito mais grave, porque a gente sabe que aqui é um lugar movimentado, né? Ele poderia ter atropelado o frentista, nessa correria ter atropelado outra pessoa, passando ali pela rodovia. É verdade, já teve vários casos, podemos olhar no Google, no YouTube, carro sai, derruba a bomba, carro sai e pega alguém, aqui por CBS 153 o fluxo é muito grande, e ele saiu em disparada corrida, poderia ter causado uma tragédia. Silvia, essa história, você falou da idade, né? Eu perguntei aqui pro Leandro, ele disse que tem mais ou menos 25 anos, é um rapaz jovem ainda, tem que aprender bastante, e a gente espera que essa lição sirva pra que ele não faça mais isso, né? A mãe também pediu pra que o pessoal aqui do posto retirasse a queixa contra o filho, não quer ver o filho com o nome sujo, né? Então, o pessoal do posto fez isso, e agora, a vida que segue, esperamos que essa situação não se repita. Volto com você. Sabe o que eu tô pensando, Revana, também ao nosso querido entrevistado aí, é que não é só o exemplo dessa mãe, né? Pra todas as outras mães. Isso serve, porque a gente sabe quando o filho da gente faz coisa errada, a gente sabe quando o filho da gente comete um tipo de estelionato, engana uma pessoa, né? Engana um estabelecimento, a gente sabe quando o filho da gente faz isso. Então, se a gente começar a conversar e dizer, não faça, desde pequeno, desde pequeno, eu me lembro que uma vez eu cheguei em casa com uma, acho que era uma lapiseira, que era de água do que trem, que era um trem de um lapiseiro lá que eu catava, de quem que é isso, menina? Foi, eu não sei não, não sei não, rapaz, eu apanhei ainda, eu tive que devolver, sabe? Minha mãe ainda me fez pedir desculpa lá na escola. Então, é isso que a gente tem que mostrar. Na minha época a gente apanhava, a gente hoje não tem que bater não, não tem que bater em menino, não estou falando você batendo o seu menino. Mas é assim, o ensinamento é o que eu falo, o exemplo arrasta, né? Seja ele para o bem ou para o mal. Obrigada, Revana, obrigada a você, meu querido, pela sua participação. E está feliz hoje, você viu quando dá tudo certo? Até o entrevistado fica feliz em participar com a gente.